E a quinta semana nesse dia, a mena observa que a presidente do Parlamento Nacional se sante, lá usou na careta o sapa a PPN, mas bem usou a careta privada, o de ralocnar, a nação deputada do Baibain, e a Parlamento Nacional, o de rendecisão, o se tribunal. Cumpri o resultado da votação na terça-feira, mesmo que a gente se hale o recurso para o tribunal, mesmo que a tua classe e a escola, se é formal, se é digno, mas ele é um presidente do Parlamento, ainda não é o mercado, ainda não se realiza, ainda não é a mentalidade, mas pronto. Então, se submete a decisão, foi também organizado com a competência. Além de nem presidente do Parlamento Nacional eleito, Aniceti Guterres declara, minha parte precisa ter renovo e entrega cargo à administração do Parlamento oficialmente, mas a maioria deve ir apoderar na legitimidade até o ZRE. Oficialmente, presidente do FOM, o secretário-geral do Parlamento União, o funcionário toma, hoje a marca de presidência e a conferência, pronto, hoje o presidente controla o Parlamento, toma parte da administração do Parlamento União, mas o rinco começa a rarro, o secretário-geral, o rinco declara e a conferência, se submete e submete para o presidente eleito, o presidente do FOM. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen.